Lendo a Bíblia eu encontrei, no Antigo Testamento, o que foi acontecido, visto já faz muito tempo. Deu um povo ruim, cruel, e Deus teve compaixão, mandou que Noé pregasse, e a palavra proclamasse, fazendo de um povo irmão. Mas o povo não ouvia, nem tão pouco tinha fé, antes passaram sorrindo, dobre a arca de Noé, dizendo isto é mentira, nosso Deus não é vingativo. Ele diz que sabe tudo, está ficando caduco, e perdendo o juízo. Mas um dia o Senhor, a Noé lhe fez ouvir, animais grandes, pequenos, na arca fizestes ir. Muito bem, vem do céu, água começou a cair, da terra a água nascendo, e as águas foram crescendo, e a arca começou a sumir. E depois de muito tempo, as águas foram baixando, noé soltou a palminha, da qual veio lhe avisando. Um galinho de oliveira, trouxe pra confirmação, e Noé saiu da arca, oferecendo holocausto. Com prazer no coração. Aê, o Joelzinho e Dona Maria! Atendendo o público do Evangelho que pediu, vocês pediram mais uma vez, agora com acompanhamento de violão. Do fundo do baú!